Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A Lili Brahim Sayan foi o convidado de honra da Operação All Star de Jorge. A Lili Brahim Sayan, conhecido como artista e ator popular, foi o principal convidado da famosa Operação de Nomes. A Operação All Star de Jorge, um dos maiores eventos musicais da Turquia, ainda é um movimento cultural em andamento. Os amantes da música apoiam esse movimento nas redes sociais todos os dias e, principalmente, assistem aos discursos marcantes de seus convidados, bem como às novas apresentações musicais. O famoso artista ficou muito feliz e animado em participar deste evento. A Operação All Star de Jorge foi um evento realizado em Antalya na semana passada. Antalya, onde veio como convidado de honra, foi global com os artistas de classe mundial da Geórgia, ou seja, com um encontro que vai além das feridas. A All Star de Jorge é uma famosa loja que oferece produtos de música, arte e moda, e neste evento as estrelas envolvidas na Operação conheceram de perto os produtos. A Lili Brahim Sayan, juntamente com outras celebridades que estiveram presentes neste evento, estiveram no local para ver os produtos apresentados no evento. Também na organização, para onde foi convidado, estava seu parceiro da série Emanet, Nanuka. O jogo em uma boata em Antalya foi recebido com muitos aplausos e depois continuou com uma longa festa. As estrelas que compareceram a noite toda pareciam muito felizes e surpresas quando a Lili Brahim Sayan compareceu como convidado de honra. No evento, jovens músicos e cantores se reuniram para cantar suas canções preferidas e, além de se apresentarem no palco, também tiveram conversas animadas sobre alguns dos temas mais comentados da cultura musical popular. Sayan apresentou a organização com as seguintes frases A apresentação de Lili Brahim Sayan, que foi assistida com grande admiração pelos convidados naquela noite, será lembrada como uma lembrança muito especial. A Sayan participou intensamente de todas as etapas do processo de operação. Amigos próximos e fãs demonstraram grande interesse pelo trabalho do grupo musical. No final da noite, todas as estrelas marcaram presença na festa de confraternização e levaram consigo recordações inesquecíveis desta noite maravilhosa. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!